Membros do Conselho Municipal de Política Ambiental, integrado em Lauro de Freitas, convocaram reunião extraordinária para revisar o regimento por conta de constantes faltas que impossibilitaram a tomada de decisões, tendo em vista a chegada de novos empreendimentos ao município. Presidente e membros do Conselho explicam sua importância para a cidade. O Conselho é muito importante na questão da própria gestão como toda do município, porque ele é palitário, são 10 membros da sociedade civil e 10 membros da sociedade executiva. E o Compaio hoje não deixa de ser um fiscalizador, não deixa de ser um conselho. O que é muito importante para a cidade, já que Lauro de Freitas é uma cidade em crescimento muito rápido e as questões ambientais são bem afloradas. Nós temos hoje falta de saneamento básico, nós não temos estações de tratamento de esgoto para as diversas comunidades. O Conselho funciona tanto do federal como do municipal ao federal, ele funciona de uma forma integrada. São com as bases que nós nos estamos comunicando, cada um de nós representa alguma base importante dentro da sociedade e são com essas bases que a gente se comunica para poder deliberar sobre algum projeto contra ou a favor ou como é que estão e cuidar do meio ambiente. Porque a gente tem a obrigação como cidadãos estar discutindo as problemáticas socioambientais de uma cidade de Lauro de Freitas, que é uma cidade de 57 quilômetros, mas que hoje já passa de 200 mil habitantes. Uma cidade que não tem saneamento básico, uma cidade que está dando um boom de crescimento imobiliário e a gente precisa realmente discutir essas questões ambientais. Na reunião, o regimento foi o tema da discussão. Bem, a nossa reunião de hoje foi uma reunião que aconteceu de uma forma extraordinária porque as três últimas estavam sendo canceladas, infelizmente por falta de quórum. Quórum este, mas por parte da gestão pública. Então a sociedade civil ficou muito indignada e pedimos essa reunião extraordinária para que a gente pudesse finalmente, após dez meses, a gente findar a discussão sobre o nosso regimento interno. Na realidade não foi nem uma revisão do nosso estatuto. O estatuto porque é um estatuto que foi criado, acho que em 2006, por aí, que foi na gestão da prefeita Moema, inclusive, que surgiu com o PAI, inclusive a Secretaria de Meio Ambiente também. E o conselho para a gente da Secretaria de Meio Ambiente é muito importante. É muito difícil você ter pessoas diferentes com o mesmo pensamento. Então o regimento foi diversas vezes modificado e está sendo... Essa reunião é uma tentativa de aprovação desse regimento.